1, 2, 3, 4 Repete a introdução Repete a bandeira, verso 3 e 4 Volta a bateria, veja 1, 2, 3, 4 Veja os tronos Bateria marca no fundo Marca de novo Mundo do groove, continua no coro Repete a bandeira, verso 3 e 4 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 Sustenido Veja os tronos de outra vez Veja 3, 5, 4 Olha a frase Sai bateria 1, 2, 3, e... Tambores Veja Outra vez Outra vez Veja Um burreto encaixa e corta que ele tensa. Um burreto encaixa e corta que ele tensa. Increscente 1, 2, 3, e... Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. Outra vez. 8 octubo, segundo grau menor. 3 e 4. Terça menor. Sai bateria. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4.